Você acompanha ao vivo o Jovem Pan agora e uma boa notícia. O Brasil está avançando no combate ao tráfico de drogas. O Ministério da Justiça acaba de criar o subsistema de alerta rápido sobre drogas. O objetivo da ferramenta é identificar de forma rápida o surgimento de novos entorpecentes. E sobre este assunto, vamos conversar agora com o Secretário Nacional de Políticas sobre drogas, Luiz Roberto Bediora. Bediora, é assim que se fala o seu nome, Luiz Roberto? É isso mesmo, Bediora, como se fosse com B, italiano, né? Muito bem. Seja bem-vindo ao Jovem Pan agora, viu? Boa tarde, Kalina. Boa tarde, ouvintes e telespectadores da Jovem Pan. Muito obrigado pela oportunidade de trazer essa nova informação aí sobre a criação de um sistema de alerta rápido no Brasil. Muito bem, o prazer é todo nosso, secretário. Bom, vamos lá. Primeiramente, explica direitinho pra gente como é que funciona esse novo mecanismo. Veja, a maior parte dos países da União Europeia e da América Latina já possuem um sistema de alerta rápido. O consumo de drogas, sabemos todos que é uma preocupação mundial, né? E o surgimento dessas novas substâncias psicoativas oferecem os mais diversos riscos a quem consome essas drogas. O Ministério da Justiça e Segurança Pública, através da Senado, está instituindo um sistema de alerta rápido sobre drogas no Brasil. Esse sistema foi recentemente aprovado numa reunião extraordinária do Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas, o CONAD, através da resolução número 6. A intenção do governo federal é que o mecanismo permita identificar de forma rápida o surgimento de novas substâncias psicoativas em todo o país, permitindo assim um maior controle, né? Inclusive no âmbito da saúde. Então o surgimento dessas novas substâncias ocorre numa velocidade que muitas vezes o poder público tem que tomar uma ação rápida e esse sistema vem de encontro para poder facilitar o controle dessas drogas. Nós tivemos aí já um relatório da Polícia Federal que incluiu novas substâncias psicoativas, são 29 substâncias psicoativas. Para o telespectador entender essas substâncias sintéticas, elas imitam a droga, a cocaína, imitam a maconha e outras drogas, mas são sintéticas, são comprimidos e muitas vezes são até em forma de papéis, papelote. Então dessas substâncias encontradas, essas 29, 35,7% são as feniletilaminas, que a gente chama, e 35% são as catinonas sintéticas. Essas catinonas sintéticas, elas produzem efeitos de drogas pesadas, como cocaína, metanfetamina, MDMA, né? E a feniletilamina, ela imita aí a OLSD, que inclusive causa alucinações e com grande prejuízo à saúde. Grave, hein, secretário? Agora, como que será feito o cadastro das informações, dessas informações que revelam essas novas drogas? Quem poderá ter acesso a esse banco de dados? Certo. Calina, veja, esse subsistema, ele vai funcionar a partir de agora como uma espécie de centro catalisador dessas informações. sobre substâncias ilícitas que entram e circulam pelo país. Em qualquer local do país, sendo encontrada uma substância que ainda não está catalogada pela Anvisa, como uma substância proibida, será alimentado em tempo real e esses dados já serão comunicados imediatamente, né? Via sistema, para a Polícia Federal, Polícia Civil de todo o país, para a Anvisa, a Receita Federal e além de outros órgãos do Governo Federal. Então, o Governo Federal passará, então, a enviar a esses órgãos informações atualizadas, tanto voltado para policiais, profissionais de saúde, peritos criminais e gestores sobre identificação, aparência, composição química, procedimentos periciais, sintomas e os impactos que essas substâncias psicoativas podem causar na saúde. E como que descobrir novas drogas, como que isso pode avançar no combate ao tráfico de drogas? Como que esse mecanismo, essa ferramenta pode ajudar no combate ao tráfico, secretário? Veja, Kalina, esse sistema, a gente entende que é um grande avanço na política sobre drogas do país, mesmo na medida que a identificação rápida da existência dessa substância vai possibilitar um combate mais ágil ao narcotráfico, para as forças de segurança, além de auxiliar e muito os profissionais de saúde no tratamento de usuários, antes que a situação se agrave mais ainda. Em relação, secretário, eu tenho dúvidas sobre fiscalização em aeroportos, portos, também é feito algum tipo de trabalho nesse sentido para evitar que droga saia ou entre no país? Veja, o Brasil, a gente sabe que é um grande desafio aqui no país, porque nós temos uma fronteira de mais de 23 mil quilômetros, sendo mais de 15 mil terrestres e 7 mil marítimos. E fazemos divisa aqui no Brasil com Colômbia, Peru e Bolívia, que são responsáveis por mais de 90% da droga consumida mundialmente. E além do Paraguai, que produz a maior quantidade de produção mundial de maconha. E tudo isso passa para o Brasil, o Brasil é corredor, há um consumo interno, mas grande parte é deslocado para outros países através de portos, aeroportos e da própria fronteira de outros países. Dá para dizer, secretário, que esse é um dos principais desafios, a fronteira do Brasil com países que produzem tantas drogas, é um dos principais desafios no enfrentamento ao comércio de entorpecentes, existem outros desafios além deste, qual tem sido o principal trabalho aí do Ministério neste momento? Veja, Karina, na realidade a fronteira realmente é o maior problema que nós temos, em razão da grande dimensão territorial. O Ministério da Justiça tem, através da Secretaria de Operações Integradas, uma secretaria que foi criada recentemente nesse governo, é feito um trabalho de integração entre as forças federais, estaduais e até mesmo municipais, contando com o Exército, Marinha, Aeronáutica, para fazer um trabalho específico nas fronteiras, visando coibir o máximo de ingresso dessas drogas no país. Então, esse trabalho vem sendo feito, além desse trabalho integrado, tem algumas operações que foram feitas, a chamada Narco Brasil, também com investimento de recursos tirados da Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas. Então, o Fundo Nacional de Políticas sobre Drogas também financia essas operações. Tem sido feito pelo Ministério da Justiça investimento em reaparelhamento e modernização das polícias. Foi mais de um bilhão distribuído aos estados esse ano. Investimento em sistema de inteligência, tecnologia, visando melhorar principalmente a investigação patrimonial e mapeamento do fluxo financeiro desses criminosos, visando a descapitalização patrimonial. Em São Paulo, nós tivemos ano passado a Operação Rei do Crime, foram mais de 70 empresas que foram confiscadas, mais de 50 caminhões, foram helicópteros, veículos de luxo, imóveis de luxo também foram apreendidos em razão desse trabalho de inteligência em investigação patrimonial. E a Secretaria, ela tem, a Senad, a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas, ela tem feito o leilão desse patrimônio, com leilões antecipados dessa venda, e esse recurso das mansões, carros de luxo, cobertura na praia, fazendas, aviões, tem sido vendido esses bens e utilizado esses recursos para aplicação em políticas públicas e investido no próprio estado onde foi feita a apreensão. Se você tem uma ideia, esse ano foram arrecadados mais de 200, vamos chegar em 190, vamos passar 200 milhões de reais em bens arrecadados da venda com leilão de bens dessas organizações criminosas. Excelente, conversamos então com o Secretário Nacional de Políticas sobre Drogas, Luiz Roberto Bediora. Mais uma vez, obrigada, secretário. Excelente fim de semana. Obrigado, igualmente, estamos à disposição. Legenda Adriana Zanotto